Você se considera amante de jogos de horror, de terror? Você gosta desse tipo de jogo? E deixa eu te perguntar uma coisa, se não for um jogo, digamos assim, mais hardcore nesse sentido, for um jogo, entre aspas, um pouquinho mais light, aí você gosta? Você gosta dos dois tipos ou você prefere os que são um pouquinho mais light? Por que eu estou perguntando isso? Acho que todo mundo conhece a série de jogos conhecido por The Dark Pictures. É o mesmo que fez aquele jogo da Playstation? Como é que era o nome dele? Aquele jogo do Playstation, se eu não estiver enganado, é de 2015, chamado Until Dawn. Acho que vocês vão lembrar desse jogo, ele foi bem famoso na época. Foi o, acho que o primeiro jogo dessa série Dark Pictures. Aí depois disso teve, não em ordem, mas a gente já teve o House of Ashes, Man of Medan, Little Hope. Enfim, vocês sabem, né? Esses jogos todos aí. Então, a notícia é a seguinte, foram revelados os próximos seis jogos da empresa, que juntos irão formar um universo na desenvolvedora. Vocês sabiam dessa notícia? Eu vou falar o nome desses jogos e vou deixar a imagem, a logo deles aqui pra vocês verem. Crave Man, Directive 8020, Intercession, Old Death, Winterfold e Switchback. Switchback. Esses são os próximos seis jogos que vão formar o universo da Dark Pictures. E quando eu digo formar um universo, eles vão se juntar aos outros já lançados. Vai ser uma espécie de universo comum. Tá virando muito moda isso aí. Muito, muito. Tá muito popular. A maioria já conhece o estilo dos jogos. O estilo dos jogos da desenvolvedora e a pegada de terror que eles trazem. São aventuras gráficas com uma mecânica simplória de apertar botões e com um pano de fundo de terror. O forte dos jogos são as histórias. Algumas boas e outras não tão populares assim. Seja como for, seis novos títulos revelados. E aí, tá confiando? Animou com a novidade de mais seis jogos? O que você espera desses seis jogos? O que você espera do universo da Dark Pictures? O que eles vão ser, na sua opinião? Mais do mesmo? Ou vão ser histórias realmente boas com escolhas difíceis? Você já jogou algum game da Dark Pictures? Fala pra mim o que você acha dessa notícia e o que você acha dessas novidades. Bom, é isso. Uma notícia rapidinha aqui para os amantes de jogos de terror. E eu volto no próximo vídeo com mais notícias, gameplay ou o resumo de alguma live que eu fiz. Enfim, algum conteúdo interessante aqui para o canal. Tranquilo. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.